Tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria Grignon de Manforte Introdução Foi por intermédio da Santíssima Virgem Maria que Jesus Cristo veio ao mundo e é também por meio dela que ele deve reinar no mundo. Toda a sua vida, Maria permaneceu oculta. Por isso o Espírito Santo e a Igreja a chamam Alma Mater, Mãe Escondida e Secreta. Tão profunda era a sua humildade que, para ela, o atrativo mais poderoso, mais constante era esconder-se de si mesma e de toda criatura para ser conhecida somente de Deus. Para atender aos pedidos que ela lhe fez, de escondê-la, empobrecê-la e humilhá-la, Deus providenciou para que, oculta, ela permanecesse em seu nascimento, em sua vida, em seus mistérios, em sua ressurreição e assunção, passando despercebida aos olhos de quase toda criatura humana. Seus próprios parentes não a conheciam e os anjos perguntavam, muitas vezes, uns aos outros, quem é esta? Pois que o Altíssimo lhe escondia, ou se algo lhes desvendavam a respeito, muito mais infinitamente lhes ocultava. Deus Pai consentiu que, jamais em sua vida, ela fizesse algum milagre, pelo menos um milagre visível e retumbante, contanto lhe tivesse autorgado o poder de fazê-los. Deus Filho consendeu que ela não falasse, se bem que lhe houvesse comunicado a sabedoria divina. Deus Espírito Santo consentiu que os apóstolos e evangelistas a ela mal se referissem, e apenas no que fosse necessário para manifestar Jesus Cristo, e, no entanto, ela era a esposa do Espírito Santo. Maria é a obra-prima por excelência do Altíssimo, cujo conhecimento e domínio ele reservou para si. Maria é a mãe admirável do Filho, a quem aprove humilhá-la e ocultá-la durante a vida, para lhe favorecer a humildade, tratando-a de mulher. João 2, 4, 19, 26 Como a uma estrangeira, conquanto em seu coração a estimasse e amasse mais que todos os anjos e homens. Maria é a fonte selada, Cânticos 4, 12 É a esposa fiel do Espírito Santo, onde só ele pôde penetrar. Maria é o santuário, o repouso da Santíssima Trindade, em que Deus está mais magnífica e divinamente que em qualquer outro lugar do universo. Digo com os santos, Maria Santíssima é o paraíso terrestre do novo Adão, na qual este se encarnou por obra do Espírito Santo, para ir operar maravilhas incompreensíveis. É o grande, o divino mundo de Deus, onde há belezas e tesouros inefáveis, e há a magnificência de Deus, em que ele escondeu. Como em seu seio, seu Filho único, e nele, tudo que há de mais excelente, mais precioso. Oh, que grandes coisas e escondidas Deus Todo-Poderoso realizou nesta criatura admirável. Dilo ela mesma como obrigada, apesar da sua humildade profunda. O mundo desconhece essas coisas porque é inapto e indigno. Os santos disseram coisas admiráveis desta cidade santa de Deus, e nunca foram tão eloquentes nem mais felizes. Eles o confessam que, ao tomá-la como tema de suas palavras e de seus escritos, e depois proclamam que é impossível perceber a altura dos seus méritos, que ela elevou até o trono da divindade. Que a largura de sua caridade, mais extensa que a terra, não se pode medir que está além de toda compreensão, a grandeza do poder que ela exerce sobre o próprio Deus. E, enfim, que a profundeza de sua humildade e de todas as tuas virtudes e graças são um abismo impossível de sondar. Oh, altura incompreensível! Oh, largura inefável! Oh, grandeza incomensurável! Oh, abismo insondável! Todos os dias, de um extremo, da terra ao outro, no mais alto dos céus, no mais profundo dos abismos, tudo prega, exalta a incomparável Maria, os nove coros de anjo, os homens de todas as idades, condições e religiões, os bons e os maus. Os próprios demônios são obrigados, de bom ou mau grado, pela força da verdade, proclamar bem-aventurada. Vibra nos céus, como diz São Boa Ventura, o clamor incensante dos anjos. Sancta, Sancta, Sancta Maria! Milhões e milhões de vezes, todos os dias, eles lhes dirigem a saudação angélica, Ave Maria, prosternando-se diante dela e pedindo-lhe a graça de honrá-los com suas ordens. E a todos se avajanta o príncipe da corte celeste, São Miguel, que é o mais zeloso em redele e procurar toda sorte de homenagens. Sempre atento para ter a honra de, a sua palavra, prestar um serviço a algum dos seus servidores. Toda a terra está cheia de sua glória, particularmente entre os cristãos que, a tomando como padroeira e protetora em muitos países, províncias, dioceses e cidades, inúmeras catedrais são consagradas sobre a invocação do seu nome. Igreja alguma se encontra sem um altar em sua honra. Não há região ou país que não possua alguma das suas imagens milagrosas, junto das quais todos os males são curados e se obtêm todos os bens. quantas comprarias e congregações erigidas em sua honra, quantos institutos e ordens religiosas abrigados sobre o seu nome e proteção, quantos irmãos e irmãs de todas as comprarias e quantos religiosos e religiosas a entoar os seus louvores, a anunciar as suas maravilhas. Não há criancinha que, balbuceando a ave maria, não a louve. Mesmo os pecadores, os mais impedidos, conservam sempre uma centelha de confiança em Maria. Dos próprios demônios no inferno, não há um que não a respeite, embora temendo. Depois disso, é preciso dizer, em verdade, com os santos, Ainda não se louvou, exaltou, honrou, amou e serviu suficientemente a Maria, pois muito mais louvor, respeito, amor e serviço ela merece. É preciso dizer ainda, com o Espírito Santo, toda a glória da filha do rei está no interior. Salmos 44, 14 Como se toda a glória exterior que lhe dão, a porfia, o céu e a terra, nada fosse em comparação daquela que ela recebe no interior, da parte do Criador, e que desconhecem as fracas criaturas incapazes de penetrar o segredo dos segredos do rei. Devemos, portanto, exclamar com o apóstolo. Os olhos não viram, nem os ouvidos não ouviu, nem o coração do homem compreendeu as belezas e as grandezas e excelências de Maria. O milagre dos milagres da graça, da natureza e da glória. Se quiser descompreender a mãe, diz um santo, compreendei o filho. Ela é uma mãe digna, mãe de Deus. Toda língua aqui emudeça. Meu coração ditou tudo o que acabo de escrever com especial alegria para demonstrar que Maria Santíssima tem sido até aqui desconhecida e que é esta uma das razões porque Jesus Cristo não é conhecido como deve ser. Quando, portanto, e é certo, o conhecimento e o reino de Jesus Cristo tomarem o mundo, será como uma consequência necessária do conhecimento e do reino da Santíssima Virgem Maria. Ela o deu ao mundo a primeira vez e também da segunda o fará resplandecer. Amém. Amém.